E aí, beleza? Tudo bem? Sou o Mugen Player. No vídeo de hoje, o projeto é mais um do Dragon Ball Z, né? Dessa vez, o Dragon Ball Z Mugen Budokai Action. Temos aqui um belo rosto de personagem, né? Pelo menos, assim, os mais conhecidos da série. Não tem todos, né? Tem aí outros jogos de Mugen e Dragon Ball que tem muito mais personagem, né? Mas esse aqui tem poucos porque foi a mesma pessoa que fez todos eles, né? Toda a programação deles. Eu vou escolher um boneco aqui. Em relação aqui aos bonecos, eles foram desenhados pela mesma pessoa, né? Eles são diferentes dos bonecos que a gente está acostumado a ver por aí. Por quê? Porque vocês podem observar que não tem muito ferrilhado, entendeu? Não sei se o cara desenhou e usou o Blender pra esconder os... esconder o serrilhar e tal. Eu não sei exatamente como ele fez, mas esses plus frites aqui são bem diferentes. E também, outra coisa que é diferente aqui é a jogabilidade, né? É... não é igual ao Dragon Ball que a gente está acostumado aí. E nem em Jus, nem nada. Tem o... o próprio sistema de jogabilidade aqui desse jogo é... Ela é diferente, né? Então, é... a princípio pode parecer um pouco estranho, né? Mas é porque... talvez o que a gente não conheça o jogo ainda e acha estranho. Mas... mas é bacaninha. É show de bola. Só precisa se acostumar, né? Mas, assim, a princípio vai parecer estranho mesmo. Outra coisa, assim, peculiar nesse projeto é que... Tipo, os sons dos socos, dos chutes, de alguns golpes... É... apenas a... o som... o sonido, né? É... 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 som de jogos japoneses e tal. Mas, as frases, por exemplo, de vitória e tal... É... são... estão em francês. Eu não sei exatamente qual a lógica disso aí, né? Mas... é... Assim que o boneco vencer... É... fala alguma coisa lá em francês e tal, né? Talvez seja... é... o autor, né? Seja francês. Mas, assim, os golpes... é... São... os sons dos golpes são como os jogos de Dragon Ball aí... É japonês, né? É bem curioso, né? É isso aí, galera. Não se esqueça de deixar aquele like maroto aí, né? Pra apoiar aqui o nosso trabalho, né? E... espero que vocês gostem do projeto aí, né? Deixar lá no blog. E se você se interessar, poder estar testando ele aí. E... depois você vote aqui nos comentários e deixe aí a sua opinião, né? Se você achou... com certeza a jogabilidade... Você vai... vai ter sua própria opinião sobre ela. Porque... como eu disse antes, né? É bem... é diferente, assim. E... Nesse gameplay aqui, você pode observar... É... mais de perto, né? O que eu disse sobre o serro-olhado, né? Que quase não... não se percebe. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, né? O jogo é bem simples mesmo. Então é isso aí. Eu agradeço a todos aí pela atenção. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Eu vou deixar o gameplay rolando aí um pouco mais. É isso aí. Valeu! Valeu! Eu te l'avais bem dit que tu não avais aucune chance de ganhar. Eu te l'avais bem, né? Eu te l'avais bem, né? Eu te l'avais bem. Eu te l'avais bem. Mais prochei a todos você, eu vou fazer melhor. Lei! Diga! Tive! 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 O que é isso? Obrigado galera por assistir e compartilhar este vídeo, visitem o blog para conferir todo o nosso conteúdo Mugen e Open Ball, fique com Deus e até o próximo vídeo, valeu!